Ela sorrindo, mais desinteressada do bolo que temos levado, a pele muito alta, a Valéria repete, estou tão interessado, estou tão feliz de você falar o nome de Jesus, ela diz, Jesus, 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 mas dando todas as costas, aí está indo assim, não, se Deus me der, está muito melhor, Mas no outro dia, de manhã, chegou a litígio de Dona Laura e a Valéria tinha falecido pela manhã, tinha desencarnado, fomos para lá e tal, lembramos muito aquela amiga que estava partindo, nos comoveu muito e sofreu bastante porque ela era muito querida, ela era muito uma criatura que não falava, Mas ela tinha gestos extraordinários, mas os anos rolaram, os anos passaram, como deitar a Uberaba, em 76, eu fui vítima de um infarte, infarte que me levou, o médico então me hospitalizou em casa, E assim não, você pode controlar o ambiente do hospital, com visita, é melhor você ficar hospitalizado em casa, a porta do quarto ficará com acesso apenas a essa senhora que é enfermida, Uma senhora que está conosco, de nome Dona de Norá Fabiano, então Dona de Norá que entrava, era a única pessoa que entrava, Eu ficava 20 dias mais ou menos imóvel, que é o que tem, mas isso não me impedia que os espíritos me visitassem, Então muitos amigos desenganados de Pedro Leopoldo, de Uberaba, ficavam, na tarde ou à noite, ficavam e eu conversava em voz alta, Eu falei, Dona de Norá, quando a senhora me encontrar, falando sozinha, a senhora não se impressione, eu estou conversando com alguém, Ela falou, não, eu compreendo, eu compreendo, ficou naquilo, não é? E uma tarde, entrou uma moça muito bonita, no quarto, que era sempre uma cadeira, perto da cama, Ela me entrou, eu falei, pode fazer o papo, pode sentar, mas está lendo mais alta, Ela falou, se você não está me conhecendo, eu falei, olha, a senhora vai me perdoar, Eu tenho andado doente, com problema circulatório, e eu estou com a memória estragada, Eu não estou me lembrando, mas eu falei, era uma desculpa, é porque eu não estava reconhecendo mesmo, Então ela falou assim, mas nós somos amigos, eu quero tão bem a você, Eu falei, uma moça morena, muito bonita, aí eu falei, olha, eu não posso, assim de momento, fazer muito esforço de memória, Porque o médico me recomendou o repouso mental, a minha senhora faz um favor de dizer o nome, Ela falou assim, não, eu não posso dizer, eu quero ver se você lembra, eu falei, Eu soube sua amizade, uma das suas amizades, de Pedro Leopoldo, eu falei assim, então a senhora pode falar, Eu falei, a senhora fala, Maria, ou Alíquia, como eles cantam, então eu falo sobre o nome da família, Pela família, eu vou saber, ela falou assim, não, eu não vou falar, eu vou falar no nome do dom, Quando eu falar, você vai lembrar de quem é seu senhor, eu falei, então a senhora faz um favor, Não, eu falei, não, ela falou assim, ela falou assim, eu falei, E a senhora continua mal peso , oh drainé, como você está bonita, eu não mereço a sua vida, Se não, mas eu para livre pra lembrar dos nossos só далos, e que nós orámos, Pai, lembrei da última palavra e fiz prazer confiante em Jesus por a mão do meu peito e a dor desaparecer. Então, isso pra mim, eu acho que o nome de Jesus é tão grande, é tão grande que remove os nossos obstáculos orgânicos. Eu estou com uma angina que ficou como sendo uma herança do impacto. Mas uma angina muito bem controlada, eu sigo as instruções médicas, as instruções dos amigos espirituais, me abstenho de tudo aquilo que eu não posso usufruir, de modo que, graças a Deus, estou, vamos dizer, eu estou doente, mas estou tão. Se a gente puder compreender, agora vamos dar uma paradinha, né? Vocês desculpem, telespectadores, é que é tudo tão bonito, né? É tudo tão verdadeiro, é tudo tão emocional, é que eu vou pedir licença mais uma vez, pra gente dar mais uma paradinha, mas nós ainda vamos voltar nesse nosso especial com Chico Xavier, numa das respostas do Chico. E aí E aí E aí